Música Música Com o rolo do trabalho do outro do danado De amanhã no meu pão E o comendado não dá pra nada Porque o desculpa é o vazão Que a mão a dor de sair 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 Música O movimento operário tem como arma A greve pra evitar a exploração Mas com o passar dos tempos O coberto não faz nada e piora a questão Que a mão a dor de sair Que a mão a dor de sair Ei 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 Sim Ei 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 Ei